Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Letícia Pazeiro aqui na Contigo Hoje, hoje é dia de desvenda no passado, certo? Então bora falar de Regina Duarte, que por muito tempo foi a namoradinha do Brasil, já fez diversas novelas de sucesso e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela hoje, então vem comigo. Bom, começando pelo básico, Regina Blois Duarte nasceu no dia 5 de fevereiro de 1947 em Franca. Ela começou a carreira super cedinho, aos 14 anos, já fazia alguns papéis, né, um pouco mais amadores e logo entrou nessa vibe de novelas, no teatro e foi fazendo história Brasil afora. Em 1965, com 18 aninhos, ela estreou na TV, na TV Excélsior, na novela A Deusa Vencida com o papel de Malu. Ela ficou na emissora até 1969, nesse período interpretou alguns papéis bem marcantes, como, por exemplo, a jovem Inecita, que foi a sua primeira protagonista na novela As Minas de Prata. Depois disso, a emissora passou por alguns problemas financeiros e Regina foi contratada pela TV Globo. Logo de cara, ela já interpretou papéis super importantes, como, por exemplo, na novela Véu de Noiva, que é um marco, né, até hoje essa novela é super lembrada por ter rompido com o estigma das novelas globais daquela época. Mas foi em 1971 que Regina ganhou o apelido de Namoradinha do Brasil, depois da telenovela Minha Doce Namorada, em que ela interpretou a órfã Patrícia. Depois disso, muitos papéis apareceram pra ela, papéis importantes, novelas grandes, mas após alguns anos, a Regina cansou um pouquinho de ser considerada Namoradinha do Brasil, porque, né, ela só poderia interpretar alguns papéis como heroínas românticas e por aí. Então, em 1975, ela começou esse rompimento na peça Réveillon, em que ela interpretava a prostituta Janete. Na TV, isso aconteceu na novela Nina, em 1977, e aos poucos, ela foi rompendo essa imagem da Namoradinha do Brasil. Ao longo dos anos, interpretou alguns papéis e foi rompendo de vez essa imagem que o Brasil tinha dela. Inclusive, em 1985, ela deixou a Globo pra interpretar o seriado Joana na TV Manchete. E em 1985, rompeu de vez o título de Namoradinha, ao interpretar a viúva Porcina da Silva, em Roque Santero. Uma novela que até hoje bate recordes, é lembrada por todo mundo e foi o maior sucesso da época. Regina, depois disso, ficou alguns anos sem atuar, e em 1990, voltou pras telinhas, em Rainha da Sucata, com Maria do Carmo. Com certeza, nesse papel, vocês já devem ter ouvido falar, né, muito famoso. Ela fez história ao lado de Tony Ramos e Glória Menezes. Em 1995, Regina interpretou a sua primeira Helena, com o Manuel Carlos, na novela História de Amor. Essa foi a sua primeira Helena e o sucesso foi tão grande, que ele convidou ela pra fazer a sua segunda Helena, em 1997, agora na novela Por Amor. Por fim, sua terceira Helena foi em 2006, em Páginas da Vida, e ela foi cada vez mais fazendo mais papéis que marcaram a sua brilhante carreira. Bom, além de atriz, fora das telinhas, a Regina sempre teve um papel na política, apoiando candidatos de direita, e em 2019, foi convidada a ser secretária da cultura no governo atual de Jair Bolsonaro. Regina acabou sendo muito criticada por outros artistas, por alguns fãs, alguns internautas, depois de algumas entrevistas um pouco polêmicas que deu, e em maio de 2020, renunciou o cargo, porque queria ficar mais próxima de sua família. Em sua vida pessoal, no seu primeiro casamento, a Regina teve duas filhas, e a primeira delas é Gabriela Duarte, que também é atriz, e a Regina, inclusive, já contrassenou algumas vezes. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui hoje com a história de Regina Duarte, espero que vocês tenham curtido, comenta aqui pra gente a sua opinião, e quem que vocês querem ver por aqui na semana que vem, conta pra gente, tá? Eu vou ficando por aqui, mas voltamos em breve. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!